Por que países árabes no Oriente Médio não estão recebendo refugiados palestinos? O início de uma guerra renovada entre Israel e o Hamas levou ao temor de que milhões de palestinos na faixa de Gaza possam ser forçados a se tornar refugiados. No entanto, apesar de Gaza compartilhar uma fronteira com o Egito, o governo egípcio quase imediatamente descartou qualquer possibilidade de aceitar refugiados palestinos. Na verdade, o Egito está atualmente construindo um muro na fronteira com Gaza ainda maior do que o que já existe. Muitos observadores externos se perguntam por que o Egito, uma nação árabe e islâmica majoritária, recusaria ajuda ao povo palestino. Alguns apontam que pode servir aos interesses políticos de muitas nações árabes recusar refugiados palestinos, permitindo-lhes culpar Israel por qualquer crise humanitária. No entanto, historicamente, muitas nações árabes já aceitaram refugiados palestinos e isso pode ser o motivo para não aceitarem agora. Por exemplo, em 1991, o governo do Kuwait expulsou quase 300 mil palestinos após a Guerra do Golfo, representando 18% da população do Kuwait na época. Isso ocorreu porque, um ano antes, a Organização para a Libertação da Palestina havia apoiado a invasão do Kuwait por Saddam Hussein. Após a libertação do Kuwait, o governo considerou a comunidade palestina cúmplice na ocupação iraquiana do seu país, resultando na deportação em massa de quase todos os palestinos em alguns meses. Essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Décadas antes, grupos palestinos na Jordânia pediram abertamente a derrubada da monarquia após a Guerra dos Seis Dias. Na época, a OLP manteve seu próprio exército na Jordânia, usando-o para semear o caos. Grupos armados de militantes da OLP dirigiram-se pela capital da Jordânia, roubando famílias e negócios, em nome de coletar assistência financeira para sua guerra de atrição contra Israel. Quando membros da polícia e exército jordanianos tentaram defender seus cidadãos, eles foram atacados e mortos. A rede política palestina atuava como um Estado dentro do Estado, com militantes usando repetidamente a Jordânia para lançar foguetes contra Israel. A frente marxista-leninista pela libertação da Palestina chegou até a sequestrar diversos aviões, desviando-os para um campo de pouso controlado pelos palestinos na Jordânia, onde os passageiros foram mantidos reféns. Em setembro de 1970, o exército da Jordânia finalmente estava farto. Uma guerra em grande escala com a OLP eclodiu e, após dez meses de luta, os palestinos foram expulsos do país. Como presente de despedida, um grupo terrorista palestino, conhecido como Setembro Negro, assassinou o primeiro-ministro jordaniano. Lamentavelmente, a história não termina aí. O PLO, então, se mudou para o Líbano, aliando-se a movimentos marxistas e socialistas para derrubar o governo conservador maronita cristão do Líbano. A presença de milhares de militantes palestinos desestabilizou completamente o país e levou toda a nação ao caos. Menos de quatro anos depois que o OLP foi expulso da Jordânia, o Líbano se viu no meio de uma das mais sangrentas guerras civis do Oriente Médio, da qual nunca se recuperou. Em resumo, organizações palestinas não apenas atacaram Israel, mas também instigaram a instabilidade em vários países árabes e muçulmanos vizinhos. Isso levou esses governos à conclusão de que permitir uma imigração em massa, ou até mesmo o reassentamento de campos de refugiados dentro de suas fronteiras, causaria instabilidade doméstica para seus próprios países. Isso, é claro, agrava a crise humanitária para os não combatentes palestinos no meio disso. O problema é que, enquanto organizações terroristas como o Hamas e outras continuarem sendo eleitas para representar o povo palestino, a situação deles continuará a mesma, já que nem Israel nem as nações árabes vizinhas desejam ver sua população ameaçada por esses grupos.